Olá a todos Esse é mais um amplificador montado aqui por mim Na minha eletrônica Ele já está há algum tempo na batalha Vou mostrar pra vocês ele por dentro Dois transformadores de no-break que eu desenrolei E rolei novos desenrolamentos Um, dois, canais independentes Ela funciona 300 watts por canal Em 4 ohms Aqueles transistores TO3 A parte superior e a parte inferior lá embaixo Aqui é o ventilador que eu acabei de trocar O ventilador original deu problema Esse aqui é ligado direto em 127 volts Deu problema E eu substituí por dois Ventiladores acoplados de 12 volts Fiz uma fonte pra ele Tá aqui a fonte E essas aqui são as placas Eu não vou tirar agora aqui Dá muito trabalho As duas placas Interessante dessa potência aqui Que esse desenho aqui de placa Era de um amplificador grego Quando eu procurei na internet Não achei Eu achei isso Não achei na língua portuguesa Achei só na língua grega E tá aqui Eu fiz o desenho de placa Tudo do jeito Conforme Estava instruindo lá E é isso querido Eu queria mostrar pra você Pra você também montar o seu Pra você se sentir Incentivado Que é o painel traseiro Tá um pouquinho escuro Mas dá pra ver Aqui é o furo Da Pro ventilador Espero que dê pra você ver aí A iluminação não coopera muito Olha Chave seletora 220 110 A fonte dela O capacificatragem Justamente com a ponte retificadora Bem ali A mesma coisa aqui Ponte retificadora Ali no dissipador E a fonte É isso aí meu querido Monte o seu Monte o seu E boa sorte meu querido